O livro Direitos Fundamentais e Novas Tecnologias, homenagem ao professor Danilo Doneda, foi lançado no Espaço Cultural STJ com a presença de ministros e autoridades do Poder Judiciário. A reportagem é de Kátia Gomes. O advogado Danilo Doneda foi um dos principais especialistas em privacidade e proteção de dados no Brasil. O jurista faleceu em 2022 vítima de um câncer. Danilo Doneda participou da criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e atuou para a aprovação da Lei do Cadastro Positivo, da Lei de Acesso à Informação, do Marco Civil da Internet e da Emenda Constitucional, que inseriu na Lei Maior o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A obra Direitos Fundamentais e Novas Tecnologias foi lançada no Espaço Cultural STJ em homenagem ao jurista. Esse livro, acho que corporifica bem o que ele... como ele continua vivo e como ele continua sempre inspirando boas lembranças, bons exemplos. E é para isso que nós, então, organizamos essa obra e que a memória dele sempre continua viva no coração de todos. O ministro do STJ, Ricardo Vilas Boscoeva, é um dos organizadores da obra, além da juíza federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Caroline Talc, dos advogados Flávio Galdino e Gustavo Tepedino, e da professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Laura Schertel Mendes. Ele foi um grande professor, um grande jurista, um grande articulador, um grande humanista. Ele tinha muitas qualidades, como eu disse, são difíceis de resumir nesse momento, mas talvez se eu fosse escolher uma para a gente citar aqui e para destacar aqui, eu diria que ele era um amante do diálogo. E vou contar uma curiosidade só de tantas. O nosso professor e querido homenageado, quando ele fazia um doutorado com a gente, a gente fez o contato com o nosso saudoso professor Rodotá e ele foi para o Rodotá, ele foi adotado lá pelo Rodotá. O professor Stéfano Rodotá, que era talvez o maior intelectual da Europa. O livro conta com 40 artigos e 70 autores. Dentre os coautores estão ministros, magistrados, acadêmicos e advogados. E esses 70 atores entenderam que a melhor forma de homenagear o Daneda seria explorar os seus ensinamentos. E foi isso que foi feito, foi a melhor forma de agradecer o que ele deixou. E além disso, o livro trata da liberdade de expressão, plataformas digitais. Para quem não conhece a fã da obra do Daneda, é uma boa oportunidade de conhecer. O Danilo era um cara muito legal. Uma pessoa humana extraordinariamente boa. Muito obrigado, acima de tudo, ao Gustavo e ao ministro Cueva, que propiciaram esse momento de homenagem a um amigo querido. A filha do Danilo Doneda participou do lançamento e agradeceu pelo carinho de todos. É muito gratificante poder conhecer o que ele fez. E eu fico muito feliz também de poder estar aqui, conhecer todas as pessoas que trabalharam com meu pai. E que ele também era muito agradecido a todos, que ajudaram ele em toda a trajetória dele. E eu estou muito agradecida mesmo de estar aqui.